Já viram tico e teco perdido no mercado Eu vou botar separado Não, mas eu não posso botar na salsicha Ah, é mesmo Molho de tomate lá tem Esse é doido não, eu gosto de levar desse daqui, ó Milho de salsicha, é mais gostoso Mas só tem um Olha, o que é que tu vai fazer mesmo? Vou fazer Cubes ao molho shoyu Vai ser isso daqui Duro Hoje estou indo direto Aqui Oi Tem? Eu acho que eu estou precisando de uma revolta pro meu irmão Ele está com dor e dedinho Aí está tão bonitinho, não tá? É bom, mas é bom levar aquele de dedinho Porque agora esse daí vai ficar machucando Ele vai ficar machucando Olha, é massa A pessoa chega no mercado, pega uma cestinha, tá ligado? A outra pega um balde É massa Que lindo Sei não Tá menos de 10 reais A pessoa acha bonito e não sabe o que é Beleza Tá bom, vamos embora com essa Fica aí vocês duas, tchau Vamos embora Que essas meninas aí Sei não, viu? Tchau 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 Tchau